Eu acho que a internet é um meio ideal para qualquer um ser um protagonista. Porque na internet você pode ser o que você quiser, você pode falar sobre o que você quiser, do jeito que você quiser e para quem você quiser. Então eu acho que tanto para mulheres quanto para homens, crianças... Crianças não, crianças não podem ficar tanto tempo na internet. Mas adolescentes, enfim, para qualquer um falar o que quiser, dar cara para bater a internet é o meio ideal. Bom, é bem diferente falar na internet, falar no mundo físico. Eu acho que na internet, por exemplo, quando você vê, a gente começa, por exemplo, em palestra, em debate, tal, da entrevista, eu acho que é um pouco mais impessoal, pelo menos para mim, do que na internet, que a gente já tem um público cativo, o Garotas Geeks, assim, como se a gente conversasse com amigos mesmo. Eu prefiro falar na internet do que falar ao vivo.